Samuel de Lima Programa da gente com Samuel de Lima Multinete é o nome da empresa que chega a cidade de Massapé com o intuito de oferecer uma internet cada vez mais veloz e acabar com muitos daqueles problemas que tiram o sossego de muita gente quando precisa principalmente a realização de um trabalho pela internet, tá bom? E para conversar conosco aqui no programa eu converso agora com o Montierre Araújo é representante da empresa Multinete e a gente antes de mais nada traz o bom dia dele aqui no nosso programa Bom dia Montierre, seja bem-vindo Bom dia Samuel, bom dia a todos os ouvintes da rádio Serra Verde FM é com muito prazer que eu trago aqui para todos os ouvintes essa nova novidade para a cidade de Massapé que é uma internet que a gente há algum tempo já vem se planejando há mais de 4 anos a gente está com esse projeto montado e há mais de 7 meses a gente já vem executando e agora está chegando a hora de Massapé receber uma internet de qualidade 100% em fibra ótica Ô Montierre, a gente ouve muito falar em fibra ótica em internet, via rádio eu queria que você fizesse aí uma análise para a gente dessa diferenciação do porquê a importância da fibra ótica ser melhor Bom Samuel, muita gente conhece a internet o Rilis, ela conhece ela por rádio e internet e fibra ótica o pessoal tem aquela visão de passar a internet boa e realmente é a mesma a diferença das duas é o que? que a de rádio ela vem por via satélite, por as antenas e já a fibra ótica, ela vem por cabos cabos ligados, diretos a portes isso é feito todo no Instituto da Cidade é uma equipe grande que já tem fazendo esse projeto trabalha esse engenheiro pessoas especialistas no assunto Muito bom e a Multinet vai oferecer no caso os dois ou só a fibra? Aqui na cidade de Massapé a gente está 100% fibra ótica a gente não vai trabalhar com rádio na cidade Pronto, portanto eu mesmo que já utilizei a internet via rádio a gente sente aquela dificuldade maior a queda de sinal é maior e quando você passa a utilizar a fibra você sente que há uma facilidade maior no desenvolvimento da internet com a qualidade 100% superior Isso bem Samuel é tipo assim, eu também que já trabalho há muito tempo tanto no ramo da internet como também em outras áreas como professor, muitas pessoas aqui em Massapé me conhecem através do CVT e eu também senti essa dificuldade via que Massapé precisava de uma coisa diferente e tipo assim, todo esse estudo foi justamente para oferecer uma coisa de qualidade uma coisa nova que ainda Massapé, o tamanho de Massapé já crescia então faltava o que? uma preparação que eu já estava há muito tempo já me preparando e para agora lançar uma internet de qualidade uma internet que vai modificar e ter uma qualidade muito superior por questão de ser uma qualidade muito boa que é a fibra ótica portanto gente você que tinha dor de cabeça com a internet não vai ter mais em Massapé fibra ótica é com a multinet ô, 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 ô Montierre, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que vai ser a questão dos planos primeiramente eu mesmo já fiquei sabendo que tem aí 25 megas cara, o que é isso? fala aí para a gente os detalhes pronto Samuel Samuel, a gente fez todo o estudo e a gente está com alguns pacotes já prontos aguardando apenas o material de divulgação para a gente começar e a gente já para adiantar a gente vai lançar de 3 megas até 45 megas para planos redes sociais e também a gente tem um pacote especial para os comerciantes para as pessoas que precisam da internet também para ter seus movimentos em seus comércios que é plano empresariais que o cliente que tem as suas empresas se precisam ter uma conexão melhor para mais usuários a gente também já está levando a internet com valor melhor e também com roteador especial justamente para você ter uma quantidade de usuários maior também no seu estabelecimento e falando também a questão dos planos a gente aqui está fazendo um pouquinho de suspense a questão dos valores mas Massapê já fique bem tipo assim a gente está lançando os planos muitos abaixo tipo assim uma qualidade tipo assim de megas superiores e o valor bem menor para Massapê que é uma cidade tipo em tamanho não de tamanho pequeno mas tamanho médio merece então os planos são muito bons a cidade logo logo já está vai ficar sabendo que a gente está com o material todo feito e a gente está só fazendo um pouquinho de suspense mas breve a gente estará a gente estará lançando estes valores para a cidade bom esse é o programa da gente com apoio da funerária São Francisco da Liquigás também da JP Constrói da farmácia dos pobres e de AG Cred Promotora ou Montierre falando aí sobre essa questão de megas como é que você pode explicar para a gente para só entender a questão da quantidade de megas a importância de quanto mais megas melhor quanto menos megas como é que você explica aí Bom Samuel tem muita gente que imagina assim quanto mais megas eu tiver melhor vai ser minha conexão tipo assim quando a conexão está um pouco lenta está um pouco tipo não está conseguindo carregar as páginas direitas isso não quer dizer muito a questão do mega mas sim quanto mais mega você vai ter uma velocidade melhor mas também tem um detalhe tipo assim você tem que fazer o seu plano a partir da sua necessidade tipo um usuário de casa que vai usar a internet para estudar para acessar o Facebook receber as mensagens do WhatsApp essas coisas uns 5 megas está excelente 5, 15 megas está excelente ah mas eu preciso para trabalhar fazer meus lives para fazer vários trabalhos a mais então você precisa de uns 25 megas de 15, 25 ou mais então para quem gosta de baixar filmes filmes assistir Netflix de 15 megas está excelente para você até mais porque não tem a oscilação que é 100% fibra então a gente está recebendo direto do cinturão digital a gente não tem torres nem nada é do cinturão para a cidade então a gente está recebendo a partir de fornecedores que trabalham só com a fibra ótica não tem aquela interferência então a gente está se preparando a gente está para depois do carnaval a gente está lançando todos esses pacotes para a cidade e também já quem está querendo aí já se adiantar fazer seu pré-contrato a gente já deixou dois vendedores à disposição da cidade que quem quiser pode procurar um dos nossos vendedores que está aqui com nós o Zezé lá do Corte Alará que quem quiser pode procurar ele que ele também já está com os planos já está com todo o material para começar seu pré-contrato O Montierre eu queria perguntar para você também a questão a pessoa às vezes contrata um pacote internet mas aí sai distribuindo a senha para todo mundo e aí depois diz a internet está lenta e tal qual o conselho que você dá para as pessoas sobre isso? Essa pergunta é muito boa Samuel e também a gente está criando e também tipo assim se você está na empresa você também tem que se preocupar com o serviço que você está oferecendo para isso a gente está criando também canais de autoajuda que um deles é no YouTube a gente está criando canais para você ter uma dificuldade com a sua conexão ah meu roteador não está pegando direito o que eu faço será que eu tenho que chamar um técnico aqui a gente está criando vários canais de ajuda mas respondendo a sua pergunta a gente quando tem muitos usuários ao mesmo tempo tem muita gente que não fala mas a gente deixa o cliente bem atento tem roteadores comuns que tem uma quantidade X de pessoas acessando e também pode ser dois motivos um o seu mega ou sua quantidade pelo plano e também pode ser o seu roteador que está super lotado de usuários que a capacidade dele está ultrapassada então precisa disso é por isso que nosso pacote empresarial vai um roteador especial para o comércio e a partir de 15 megas você tem instalação gratuita e roteador também Wi-Fi Wi-Fi também gratuito por conta a partir de 15 megas para os clientes tanto residencial como empresarial também portanto nós estamos conversando com o Montierre sobre a Multinet e a Multinet veio para fazer a diferença na nossa cidade deixa eu trazer um bom dia para o pessoal que está ouvindo a gente no Facebook a Viviane Santiago a Cristiane Marques o Davi Vasconcelos bom dia a Carla Farias a Ana Maria Lima a Carla Bradão Marcondes Diego meu ouvinte Zezé Nascimento que hoje está ouvindo a gente aqui presencialmente é o Pedro Eloia o Francisco Marcileio o radialista Franzé da Aurora em Morrinhos o cantor Nunes Vasconcelos meu conterrâneo o padre Norbério o Leonardo Fortuna o Gerson Florencio te diz manda um alô aí para toda a Serra da Meruocca e região alô Gerson Florencio em Ribeirão Preto São Paulo ouvindo o nosso programa programa da gente com Samuel de Lima bom dia para o Luiz Jantzson ele está dizendo EBA internet de qualidade alô Luiz Jantzson é só procurar já os vendedores tá bom Luiz Jantzson Zezé como é o nome da outra pessoa a Micaele a Micaele tá bom e já mudar para Multinete Antônio Monte ouvindo a gente Rio de Janeiro diz parabéns pelo programa a Tereza Miriam Antônio Monte alô Antônio o Adriano Della Vega o doutor Rosemiro Guimarães a Tereza o Hermerson bom dia todo especial o subtenente Teixeira ouvindo a gente bom dia subtenente uma satisfação poder contar com a sua audiência bom dia ao Gerson de Samuel quando eu estiver no Ceará vou fazer uma visita a você com certeza Gerson venha nos visitar tá bom bom dia também para Joana Dar que está acompanhando a gente neste exato momento eu trago só um recadinho e a gente volta a Elite Educação é uma escola de profissões que há dezessete anos vem trazendo o melhor em qualificação profissional visando sempre o sucesso de seus alunos com quatro unidades na zona norte do estado do Ceará a Elite Educação dispõe de mais de oitenta cursos profissionalizantes promovendo também cursos com os melhores profissionais da região palestras workshops avaliações curriculares e muito mais conteúdo atualizado acompanhamento individual professores especializados ambientes confortáveis e climatizados tudo para garantir a alta performance de seus alunos a Elite Educação também dispõe de mais de cento e vinte cursos EAD cem por cento online sob o desenvolvimento de games design gráfico edição de vídeos e arquitetura além de serviços exclusivos para os seus alunos como bolsas de estudo biblioteca online sistema de currículos e empregabilidade e muito mais Elite Educação Escola de Profissões vem ser grande com a gente muito bem nós estamos de volta com a nossa entrevista aqui no programa da gente live ao vivo no Facebook Samuel de Lima Dona Jéssica bom dia Nájula Frota Wala Lima Cristiane Marques bom dia também a Viviane Santiago em nome da Funerária São Francisco também da Farmácia dos Pobres da G Cred Promotor Alô Eliezer Brandão em nome também da Funerária São Francisco já falei da JP Constrói bom dia João Paulo bom dia Tiara líquido e gás com a promoção vizinhança premiada e da Elite Educação nós vamos continuar a falar sobre a Multinet ou Montierre eu queria fazer uma pergunta a você uma coisa até que a gente já que tem já teve aí parcerias com outras internets e tal e a gente vê a questão do contrato eu acho que assim deixa um pouco a pessoa presa até porque a gente sabe que a gente vive em uma cidade onde as pessoas muitos não tem aquela condição de estar presa amarrada a um contrato o que é que você pode falar aí para a gente sobre essa questão o que é que a Multinet vai trazer de diferente nesse quesito Samuel uma boa pergunta e para quem usa internet assim como eu é uma coisa que tipo assim deixa a gente um pouco não tipo muito feliz né vamos dizer assim que eu também usei internet eu uso internet e sei que muita gente não fica tipo assim satisfeito com a questão desse contrato dessa atitude né e eu vendo isso também eu tentei fazer um diferente uma coisa que por lei ou por formas era para ser executada né tipo assim na Multinet a gente vai trazer todos os planos sem fidelidade o que quer dizer isso a fidelidade é de que você vai usar sua internet se você estiver satisfeito você continua se você não tiver você só paga o que usou e está livre não tem questão de prender para o contrato a nossa prisão do cliente é pela qualidade certo a gente vai manter o cliente é na qualidade e não por questão de contrato certo a gente tem a qualidade a gente está chegando e se preparou para oferecer uma internet de qualidade então o cliente que está satisfeito não tem a necessidade de sair né então o cliente bom é aquele cliente que está satisfeito portanto com a Multinet não haverá contrato vai ser apenas a fidelidade a fidelidade que é na qualidade pronto muito bom ô Montierre como é que vai ser a questão aí do suporte técnico que vocês vão oferecer aos clientes tá bom como é que vai ser a questão aí da instalação inclusive a gente sabe que do material a importância da fibrótica mas como é que vocês vão tratar essa questão aí ô Samuel a partir de nossas 5 megas que a gente está oferecendo a instalação é gratuita né então o cliente que quiser fazer o seu plano a partir de 5 megas não vai se preocupar com instalação né todo mundo sabe que na fibrótica tem o valor de instalação tem tudo mas a gente está com uma super promoção aí até 30 de abril sem instalação a instalação vai ser grátis certo e com 15 megas com wi-fi grátis tá bom e o nosso suporte aí vai estar disponível para todos os clientes né a gente já tem uma equipe montada preparada né no ponto de cada pessoa necessidade do seu suporte vai estar lá certo eu inclusivamente também vou estar lá dando aquele suporte para cada cliente né a preocupação que a gente está tendo com isso é muito grande por conta que o cliente precisa deste apoio né e a gente está aqui para dar o suporte dar o apoio todo que o cliente precisar deixa eu trazer só um recadinho a gente volta trazendo mais informações está pensando em construir ou reformar então vá ao lugar certo a JP Constrói tem materiais de construção variedade qualidade com preço baixo e a mais rápida entrega de toda a região além do fornecimento do material a JP Constrói cria o projeto executa e gerencia sua obra venham visitar nossa loja fazemos orçamento sem compromisso a JP Constrói está localizada na CE 362 número 601 loja 2 bairro cruzeiro em frente ao posto bandeira branca em Massapê contatos pelo claro oito oito nove noventa e três cinquenta quarenta e setenta pelo TIM oito oito nove 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 meia meia nove quinze nove dois JP Constrói falar com João Paulo Costa JP Constrói que está com grandes novidades pra vocês lá tá bom daqui a pouquinho repasse aí as novidades da JP Constrói alô Edvar Júnior tá ouvindo a gente nesse momento bom dia tá bom obrigado a todos vocês que acompanham o nosso programa Jorge Brito lá em Padre Liares também está acompanhando o nosso programa nosso bom dia todo especial pra vocês bom deixa eu passar a palavra aqui mais uma vez pro Montierre falar da Multinet tá bom a questão aí da inauguração quando é que vai ser já tem data fechada já ô Samuel a gente tipo a gente está se preocupando com toda a questão da qualidade não é e a gente está fazendo o que já está com o nosso escritório montado ali na avenida Senador Osíris Pontes em frente ao Galpão dos Feirantes ali certo então já está tudo montado os equipamentos já estão lá e tudo algo que está faltando era o pessoal terminar a instalação dos cabos em Massapê você sabe que Massapê é uma cidade mas não é tão pequena então a cidade foi 100% cabeada então a gente está tipo assim só aguardando mais um tempinho por a questão de teste que a gente quer oferecer para o cliente mas antes a gente quer fazer nosso teste quer fazer se está tudo ok para quando chegar na casa do cliente estar 100% o valor do plano que ele pediu certo e a nossa inauguração a gente está prevista agora para depois do Carnaval a data certa mesmo a gente vai divulgar na página oficial da empresa e depois do Carnaval aí pode contar que a Multinete está chegando em Massapê e se Deus quiser com a força de todos os Massapê a gente está aí a gente está trazendo uma ideia nova uma tecnologia mais avançada que tem para serviço de internet que é a fibra ótica e a gente quer contar com todos os apoios da cidade de Massapê e eu acredito que temos tudo para crescer aqui nessa cidade que eu abracei de coração eu não sou massapense mas eu estou aqui há mais de 14 anos e hoje eu abraço Massapê para mim perguntar se qual é a cidade que eu queria morar eu moro em Massapê e é a minha cidade muito bem e a gente fica feliz de ter pessoas que não são aqui no Massapê que a gente fala de nascença mas que investem na cidade isso é muito importante que estão aqui que se dedicam e já merecem com certeza o título de cidadania Massapê obrigado Samuel bom deixa eu mandar um bom dia para o Francisco Givanildo eles estão ligados na transmissão é o Givanildo do Ipaguá Sumirinha alô Givanildo a Terla Vasconcelos lá em Morrinhos também sempre acompanha o nosso programa obrigado Terla tudo de bom para você antes de encerrar a entrevista eu trago só mais um recadinho eu volto já atenção você produtor rural que está precisando de dinheiro para poder investir na lavoura ou para capital de giro e não tem crédito em lugar algum pare de procurar vá agora mesmo na AG Cred Promotora fica localizado na Avenida José Amâncio número 4722 em frente ao Boticário em Massapê e procure o Eliezer Brandão pensando na volta às aulas a Óptica Santana trouxe mais uma promoção para o mês de janeiro todos os estudantes e professores ganharão trinta por cento de desconto na compra do seu óculos completo e só paga a entrada em fevereiro isso mesmo depois do carnaval é ano novo é óculos novo venha fazer seu exame de vista neste sábado com doutor Emanuel Carneiro marque já a sua consulta na nossa loja ou com um de nossos consultores aproveite as promoções nas compras à vista cinquenta por cento de desconto e um kit material escolar nas compras com cartão vinte e cinco por cento de desconto também parcelamos suas compras no Carnê você é associado a qualquer sindicato clama ouvir cartão de todos cartão do Bolsa Família aposentados e funcionários da Grandene tem trinta por cento de desconto na compra do seu óculos completo e ainda nas Ópticas Santana sua receita de outro médico vale duzentos reais de desconto trabalhamos com as melhores marcas e modelos originais venha conferir Ópticas Santana situada na rua José Amâncio centro de Massapê próximo à farmácia Menor Preço voltamos a apresentar programa da gente programa da gente com Samuel de Lima está pensando em construir ou reformar então vá ao lugar certo a JP Constrói tem materiais de construção variedade qualidade com preço baixo e a mais rápida entrega de toda a região além do fornecimento do material a JP Constrói cria o projeto executa e gerencia sua obra venham visitar nossa loja fazemos orçamentos sem compromisso a JP Constrói está localizada na CE 362 número 601 loja 2 bairro cruzeiro em frente ao posto bandeira branca em Massapê contatos pelo claro oito oito nove noventa e três cinquenta quarenta e setenta pelo TIM oito oito nove nove meia mil nove quinze nove dois JP Constrói falar com João Paulo Costa muito bem de volta com o programa programa da gente com Samuel de Lima bom dia o Marcos Peia Souza está ouvindo o programa ele diz bom dia meu amigo estou na escuta do seu programa obrigado Marcos Peia pessoal da Ótica Santana bom dia todo especial para vocês tá bom? bom a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista mas antes a gente quer que o Montierre possa reforçar fazer um resumo geral do que a Multinete vai trazer para a nossa cidade de Massapê Samuel e a todos ouvintes da Serra Verde todos os amigos de Massapê só reforçando para vocês Multinete está chegando está chegando com força total está chegando com a melhor tecnologia que tem que é a fibra ótica no serviço de internet e Massapê só tem a ganhar com esse novo empreendimento com essa nova ideia que a gente está trazendo para Massapê é uma ideia nova é uma ideia que vai suprir a necessidade muita gente aí que sofre com a conexão de internet e a gente está desde já pedindo o apoio de todos Massapê que abraçam a ideia e pedir também a liberação também dos amigos que fortaleça a ideia que temos tudo para juntamente com a população Massapê crescer e só voltando para vocês aqui reforçando tá bom a partir agora do dia depois do carnaval a gente está com a inauguração lá na Avenida Senador Oselis Pontes certo ali próximo ao Calpão dos Feirantes no prédio ali do Vilmar Filho e ali a casa dos colchões mais preciso pronto ali pertinho da casa dos colchões a placa já está lá o escritório está montado só aguardando aí os términos dos nossos testes para poder oferecer tudo legalzinho com qualidade tá bom o Montier tem mais alguma coisa que eu não lhe perguntei que você quer esclarecer aí fique à vontade Samuel acredito que foi tudo mesmo falado e só reforçando a questão dos pré-contratos que já estamos com dois vendedores à disposição da cidade tá bom qualquer coisa pode procurar o Zezé lá no Costa do Naná ou até mesmo por contato né Zezé o Zezé vai deixar disponível aí nas redes sociais dele também a Micaela ali na rodagem também que ela já está com todos os planos também disponível e logo mais até eu acredito que amanhã a panfletagem também já está rodando por Massapê e todo mundo vai ficar sabendo dos nossos planos e quem quiser correr logo para a MUT venha para a MUT e nossos vendedores estão à disposição de vocês assim como também tem eu toda a equipe da MUTINET já está de prontidão para receber todos que querem vir para a MUT o Montier antes de você encerrar a gente sabe da importância ao se abrir em uma empresa se pensar em cada detalhe deixa eu mandar só um bom dia para o Paulo Henrique BR para a Erika Angela para o Jorge Brito ele diz boa tarde meu amigo estou ligado no seu programa obrigado Jorge pessoal de Padre Liares pessoal da Rádio Web São Luiz bom Montier como eu falava a importância de se abrir uma empresa se pensar em cada detalhe e se pensar também no nome então como foi a decisão de se escolher o nome MUTINET um nome que pega que já fica na mente das pessoas bom a decisão do nome MUT é também por a questão de ser um grupo a gente está formando também um grupo não só do provedor mas também futuramente a gente tem outros projetos para levar juntamente com o nome da MUT então não vai ser só apenas o provedor a gente tem um grupo montado de serviço oferecer para nossos clientes brevemente a gente está começando com o provedor mas brevemente a gente está oferecendo outro serviço e como o nome MUT porque a gente quer ampliar então é um MUT estamos tudo juntos então a questão do nome foi nessa questão de juntar tudo para oferecer um serviço de qualidade com a tecnologia mais avançada do momento e temos todos aí para Massapê certo a gente está começando em Massapê mas brevemente a gente também quer expandir para outras cidades mas o nosso foco é dentro da cidade enquanto a gente não deixar tudo direitinho tudo para atender 100% a gente deixa um suporte de qualidade aqui dentro da cidade tá bom e só lembrando aí a todos nós o nosso app é a empresa é uma empresa legalizada tá bom não é uma empresa que está vindo de qualquer jeito é uma empresa legalizada temos a licença da Anatel da Enel todas as licenças estão estendidas já estão todas no ponto de ser usadas só a gente começou depois que as licenças saíram todas as licenças já estão com elas em mãos então a gente está no ponto mesmo de começar tá bom bom isso é importante você ressaltar para que a população saiba da seriedade da empresa saiba que não é uma empresa aventureira que está chegando na cidade tá bom com toda a legalização isso é muito importante se destacar legalizada pela Anatel isso é importante portanto eu parabenizo você aí por ter tido esse cuidado e também informar a população da seriedade da empresa é isso mesmo Samuel porque a gente vê muito que até agora há pouco saiu uma nova lei né que proíbe né tanto era mais para a questão do provedor um provedor que não tem a licença da Anatel né recebeu uma multa aquelas coisas todas e agora saiu a nova lei da Anatel que também proíbe o assinante tipo o assinante que assinar um provedor que não tem a licença também vai estar pagando a multa assim como o provedor né então a nossa empresa ela está vindo mas está toda legalizada nossa licença já está funcionando quem quiser procurar também o site da Anatel vai aparecer lá o nome da Multinet então a gente está com toda e está todo legalizado né é uma empresa legalizada é uma empresa de confiança é uma empresa genuinamente massa apiense tá bom pois obrigado Montierre obrigado Zezé sucesso Zezé aí também você como dos vendedores da Multinet e a toda a equipe muito sucesso Montierre volte sempre aqui e é uma parceria com certeza que se inicia também com o programa da gente para a gente estar acompanhando todos os detalhes formando as novidades da Multinet tá tá bom Samuel eu agradeço a você pelo espaço aqui na Rádio Serra Verde no seu programa e também agradeço a todos os maçapenses que ficaram aí na cidade ficaram aí escutando tudo que a gente tinha aqui de novidades para a cidade então deixo aí meu bom dia e deixo aí meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade o céu tá bonito pra chover se chover com o sinal da Multinet não cai não cai a gente volta já programa da gente programa da gente feito do seu jeito para você apresentação Samuel de Lima